Olá meus webspectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Portal Musical, que em breve vai se chamar Mamãe Joguei Tá, vou mostrar pra vocês o procedimento. Resolvi mudar o nome do canal, daí resolvi já fazer um tutorialzinho mostrando aqui Embora acho que nem seja preciso fazer um tutorial de tão simples que é mudar o nome do canal Então vamos lá, primeiro eu tô fazendo o procedimento do computador pelo celular, eu não sei como faz, tá? Então vocês precisam estar no computador aí, caso vocês forem seguir este tutorial Então vocês vão digitar aqui na barra de endereço Youtube Youtube.com Barra Advanced Settings Aí vocês vão dar um Enter Beleza Se tudo estiver correto é pra cair nesta tela aqui Aí caindo nesta tela você vai clicar aqui próximo ao nome Tem a opção Change Só clicar aqui na opção Change Aí aqui ele mostra um aviso Dizendo que vai mudar a marca toda Tá, inclusive página do Google+, se você tiver Aí Edit Aí vai aparecer aqui Se você usar aqui a barra de rolagem vai aparecer o nome aqui do canal Aqui também inclusive se você quiser mudar a imagem do seu canal também você pode aproveitar e fazer isso por aqui Aí a gente vai mudar isso aqui ó O meu agora tá Portal Musical Então eu vou vir aqui e colocar um novo nome Que no meu caso é Mamãe Mamãe Joguei Mamãe Joguei Mamãe Joguei Internet Redes sociais Essas coisas Então acho que Como eu não tô postando nada Praticamente nada sobre música Portal Musical Ficou muito Nada a ver com o conteúdo Então por isso tô resolvendo mudar o nome aqui Aí eu vou dar um OK Esse processo às vezes ele demora um pouquinho pra atualizar no YouTube Aqui ele atualiza na hora como vocês estão vendo Mas no YouTube às vezes pode demorar um pouco Tanto que se eu entrar no YouTube agora pode ser que ele esteja com o nome antigo ainda Tá Vamos fazer um teste pra ver Talvez eu esteja errado Mas como eu já fiz isso Eu já percebi que pode acontecer dele demorar um pouco pra Pra atualizar Bom aqui pareceu Como vocês podem perceber aqui Então parece que não demorou tanto Deixa eu entrar no canal pra ver Aqui também atualizou já Tá Reparem aqui Agora eu não sei se estiver vendo como público Deixa eu ver Já fazemos o teste já Vamos entrar aqui com uma guia anônima Pra ver se ele já tá O nome disponível para o público Também como vocês podem ver Já tá certo aqui Então é isso então O tutorial hoje foi coisa bem simples Acho que talvez nem precisa de tutorial pra fazer isso aqui Se gostou Deixa um gostei aí como de costume E até o próximo vídeo Então Falou Tchau 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 Tchau